Olá, aqui é a Joia Estante Argonal e hoje eu vou mostrar o meu book haul do mês de maio. Primeiro eu vou mostrar pra vocês um livro que eu acabei me esquecendo de mostrar aqui no book haul de abril. Se vocês querem conferir, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Eu me esqueci de mostrar então A Prisão do Rei, que foi um livro que eu li e já resenhei. Então só pra esse cargo de consciência eu tô mostrando ele aqui então, que tá nessa edição muito bonita. Eu amei essa capa, acho que de todas é a minha preferida. Então agora sim, mostrando os livros que eu recebi em maio. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é Bic Rock, da Lauren Blakely. Me falaram muito bem desse livro, dessa história, então eu espero ler em breve e trazer pra vocês as minhas impressões sobre essa leitura. Se eu realmente me diverti com ela ou não. Do grupo editorial Record eu recebi em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. Eu recebi de ação esse livro, não foi uma solicitação minha. Estou lendo atualmente O Garoto no Trem, tô gostando bastante. E eu acredito que muito em breve eu vou ler em Águas Sombrias e espero gostar tanto quanto eu tô gostando de A Garota no Trem. Da Martine Clarity eu recebi essa edição, que é 3 em 1, que vai ter Frank Stein, O Médico e o Monstro e o Drácula. Essa edição tá muito bonita, em capa dura. Ela tem alguns detalhes, assim. Eu já iniciei a leitura, então, desse livro, eu já terminei o Drácula, que é a parte maior dessa edição. Agora só falta o Frank Stein, O Médico e o Monstro. Eu espero finalizar ainda esse mês e daí eu já trago pra vocês a resenha também, todas as minhas impressões sobre esses três clássicos. Da editora Globo eu recebi dois livros. O primeiro é Três Coroas Negras, que é da autora Kendare Blake. Eu já li aquele outro livro dela que foi lançado pela galera, não, foi pela Verus, que é Ana Vestida de Sangue. Eu gostei bastante, mas tive alguns probleminhas com aquele livro. Mas, por esse livro ser uma vibe totalmente diferente, por ser um gênero que eu tô lendo mais atualmente, eu espero gostar. E outro livro que eu recebi da Globo foi Adeus Tóquio, que é de uma autora francesa. Eu não sei muito do que se trata, mas eu gostei muito, como sempre, do trabalho gráfico da Globo. Eu acho que eles sempre capricham nas edições deles. Na Companhia das Letras eu recebi, então, a prova antecipada de A Melodia Feroz. Já comentei com vocês aqui nas leituras do mês, que foi um livro que eu gostei bastante. É o segundo livro que eu leio da Victoria Schwab, e ambos eu gostei bastante. Inclusive, Um Tom Mais Escuro de Magia já tem a resenha aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem também. E, enfim, já comentei nas minhas leituras, então, se vocês quiserem conferir, vão lá nas minhas leituras do mês de maio, que vocês vão descobrir tudo que eu achei sobre esse livro, que é maravilhoso. Também da Companhia das Letras eu recebi O Ceifador, que é um livro que tá recebendo bastante destaque. Esse aqui é... não sei se chega a ser uma distopia, mas o Neil Shusterman, que é o autor desse livro, é o mesmo autor de Fragmentados, e o pessoal também tá gostando muito desse livro. Então eu espero concluir essa leitura muito em breve, porque é um livro que tem muita curiosidade. Gostei bastante do plot dessa história, que é uma sociedade onde ninguém mais morre, e fica a cargo dos ceifadores escolher quem deve morrer e como deve morrer. Eu gostei bastante disso, então eu espero conseguir concluir essa leitura e eu trago pra vocês também todas as minhas impressões sobre esse livro. Da Dark Side eu recebi dois livros. O primeiro é Só os Animais Salvam, que é um livro de contos, então. E ele veio num kitzinho muito bonitinho. Veio junto com esse gatinho, que é de feltro, se eu não me engano, esse material. E venho também com essa sacolinha, que é de veludo, e eu fiquei apaixonada, amei. E venho também um colarzinho, que é um potinho que imita a galáxia, sabe, dentro do vidro. Só que eu não sei onde que eu botei, mas eu acho que tá da minha estante. E eu não achei pra mostrar pra vocês, mas enfim, esse foi o kit que veio junto com o livro. E o outro livro, que é a minha leitura atual, é O Segredo dos Corpos, que é um livro que vai compor, então, o selo Creamy Signs. Eu gosto bastante desse gênero, é um gênero que eu tenho muito interesse, enfim, não só de livros, mas também séries, documentários, enfim. Eu gosto de investigação criminal. E o autor desse livro, que é o Dr. Vicente de Maio, ele é especialista em medicina forense, então. E eu sou completamente frustrada por isso, então tô gostando muito dessa leitura. E eu devo estar concluindo entre hoje ou amanhã. Junto com esse livro, eu também recebi um kit muito legal, eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é essa fita maravilhosa. O livro, todo o kit veio dentro desse saco, que é pra imitar, acho que aqueles sacos do IML, sabe onde os corpos ficam? Enfim, achei sensacional. Veio também uma máscara, pra botar assim. E luvas. O que faremos, não sabemos, mas tá aqui e eu adorei. Vai Jeter na Planeta e recebi, então, Mil Beijos de Garoto, que é um livro que muita, muita gente me recomendou. E é o tipo de livro que eu gosto bastante, que é aquele tipo que a gente chora horrores. Eu fugi completamente de sinopse, eu não sei de que se trata. Eu pretendo abrir o livro e descobrir conforme eu for lendo mesmo. Na editora Pedra Azul, eu recebi a Lina, que foi um livro que eu acabei solicitando, que é um romance histórico nacional. E eu já li, já tem resenha lá no Estante Argonal, eu vou deixar o link pra vocês aqui também. E eu gostei bastante, me surpreendi. Ainda não tinha lido um romance histórico nacional que se passasse no Brasil colonial. E eu fiquei bastante surpresa, por eu ter gostado bastante. Eu achei que eu fosse criar um certo tipo de conceito, assim, errôneo sobre o gênero. E depois desse final, com certeza, eu vou querer ler as continuações, que é Agatha e o terceiro volume é Dandara. Da editora Leia, recebi três livros. E o primeiro foi Clube da Luta, que na verdade foi uma confusãozinha que aconteceu na minha solicitação. Eu solicitei Clube da Luta 2, mas veio Clube da Luta 1. Mas eu ainda não li, então eu pretendo ler, aproveitar o que aconteceu tudo isso. Depois, então, chegou o livro certo, que é o Clube da Luta 2, que na verdade não é um livro. É uma HQ, que falando nele, já tem resenha lá no Centro Argonal também, que foi feito pela Isabel. E o terceiro volume é Caçador em Fuga, que é uma parceria do George R. R. Martin com outros dois autores. E esse livro, se eu não me engano, foi escrito na década de 80. E demorou todo esse tempo pra, enfim, eles lançarem. Por fim, eu acabei indo no Cebo duas vezes esse mês. Uma vez no comecinho e outra vez agora no final do mês. E na primeira vez eu peguei lá Uma Noite como esta, da Julia Quinn, que é a continuação de Simplesmente o Paraíso. Na verdade não é bem continuação, mas faz parte da mesma série, né? Mas aqui a gente vai conhecer a história do irmão da protagonista do primeiro livro, que é a Honória. Então aqui a gente vai conhecer o Daniel. E pra quem já leu Simplesmente o Paraíso sabe que o Daniel tem uma história meio complicada. Que ele teve que fugir da Inglaterra, teve que se manter um pouco afastado. No final de Simplesmente o Paraíso ele retorna, então. E aqui a gente vai descobrir, então, um pouco mais sobre essa história, o que aconteceu com ele. E por que ele retornou, então. Eu tô muito ansiosa por essa leitura, porque é uma série que eu tô gostando bastante. Consegui pegar no Cebo também Sem Esperanças, que é um livro que eu quero há bastante tempo. Praticamente desde que lançou. Só que eu nunca tive a oportunidade de comprar, enfim. E foi uma leitura que eu acabei deixando pra lá. E essa edição que eu peguei lá tá bem perfeitinha. Ela tá um pouquinho amarelada aqui, mas eu acho que eu consigo tirar isso com uma lixa, talvez. Ou talvez eu deixe assim mesmo. Não sei. E o único porém é que a pessoa que era a dona desse livro escreveu aqui, né? Mas vamos ver. Vamos cansar o que eu farei sobre isso. E o último livro que eu peguei lá no Cebo é de uma coleção que eu quero completar. Eu já tenho o Fallen dessa coleção, que é essa coleção de 10 anos da editora Galera. Todo mês eles estão lançando um livro desse estilo, que é a Encapa Dura. E eles estão trazendo, assim, os grandes... Não é os grandes clássicos, mas os grandes destaques que eles tiveram durante esses 10 anos. O primeiro foi Fallen. E o segundo, então, é Diários do Vampiro, o primeiro volume, que é O Despertar. Eu deixei esse livro aqui por último também, pra dizer que esse vai ser o livro do comentário premiado lá do blog. Pra quem não conhece esse formato, todo mês eu presentei um leitor. Então, assim, quem mais interagir lá nos comentários, quem mais comentar em todos os posts do mês, tem a chance de ser sorteado pra ganhar um livro. Então, o prêmio do mês de junho vai ser essa edição aqui. Eu peguei... Eu peguei esse no Cebo, mas eu comprei outra edição, então, pra presentear, pra fazer o sorteio. Então, pra quem quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esses foram, então, os livros que eu recebi no mês de maio. E eu volto no mês que vem, então, mostrando o que eu acabei recebendo, comprando ou adquirindo de alguma forma no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Dá um like aqui embaixo, isso me ajuda muito a divulgar o vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!